Neste momento, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, sanciona o projeto de lei de conversão da medida provisória nº 881, que institui a Declaração de Direitos e Liberdade Econômica, estabelece garantias de livre mercado e dá outras providências. Senhoras e senhores, com a palavra, o Presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde. Contraindo novamente recomendações médicas, vou fazer, uso a palavra brevemente. Até porque é muita responsabilidade por parte de aqueles que governam o país. Primeiro, agradeço a nossa equipe, a equipe econômica, os parlamentares, deputados e senadores, que tiveram a sensibilidade e ajudaram a aprovar esse projeto aí, que vai ajudar e muito na nossa economia. Soraya, alguns criticam no passado a reforma da CLT, dizendo que ela não resolveu os problemas. Se não fosse ela, feita no governo Temer, o Brasil estaria em situação muito, mas muito mais difícil do que está hoje. E eu vejo a esquerda potencializando a questão de direitos. Tudo é direito. Quase nada de deveres. Então, eu tenho falado com o Paulo Guedes, eu acho que já falei com o Paulo Evo também. Nós devemos estudar um projeto, não o meu primeiro emprego, mas a minha primeira empresa. Para exatamente aquelas pessoas que criticam quem está no governo, se bem quem gera emprego não é o governo, esse já é privado. A gente só cria emprego quando cria a carga em comissão ou tem concurso público. E nós queremos é dar meios para que as pessoas mais se encorajem, tenham confiança e uma garantia jurídica de eu abrir um negócio, se der errado lá na frente, ele desiste e vá levar sua vida normalmente e não vá fugir da justiça para não ser preso. Então, uma proposta da minha primeira empresa vai servir para mostrar para muita gente, em especial os políticos de sempre, lá da esquerda, ele pode abrir uma empresa e empregar quem bem entender lá. Se ele acha que o salário mínimo está pequeno, ninguém é obrigado a pagar menos do que o salário mínimo, não querendo que pague 2, 3, 5, 10 mil por mês para cada um e vá mostrar para todos nós que é fácil ser patrão no Brasil. Não é fácil. Eu poderia também, confesso a vocês, desde algum tempo, enquanto parlamentar, ter um pequeno negócio no Rio de Janeiro. Mas o que a gente vai ver? Lá na frente, né? Se der errado, porque pode der errado. Você monta o negócio, vai muito bem, 3, 4 meses depois aparece um montão de concorrentes. Você pode quebrar. E como é que você vai sair daquele negócio, tendo empregado 10, 15, 20 pessoas que entram na justiça trabalhista, que quase sempre dá ganho de causa para o empregado, nunca para o patrão. É quase uma regra isso aí. Então, para nós realmente podemos abrir o mercado, poder fazer a economia funcionar, poder empregar mais gente. Não temos outro caminho. Num primeiro momento, fazer o que estamos fazendo. Deixar o Estado de atrapalhar quem produz. E no segundo momento, dar condições para aqueles que reclamam que não têm emprego para serem patrões. Então, nesse momento, no dia do gaúcho... CTG é sermos todo o garanhão, é isso mesmo? Cadu interprete o G como quiser. Então, um dia muito especial aqui hoje. Não é, Peronha? Você é garrão também, Peronha? Você é macho também? Só tem macho. Opa, vem cá, tira a foto, tira a foto aqui. Fica aqui, Jerônimo. Fica aqui, Jerônimo. Tira a foto, tira a foto aqui. Só o gaúcho aqui, vem, Paulo. Eu vou fazer um verso para ti, posso fazer? Pode fazer, faz o verso. Já que virou o CTG, vamos fazer um... Presidente, bom, já que nós estamos aqui. Isso é de uma música do Mano Lima, eu encurtei o verso melhor. Deixei menor. Mas é uma homenagem a todos os brasileiros que estão fazendo o que o senhor está fazendo aqui. O verso é assim. É na fumaça que você conhece um taura. E é neste mundo que eu quero mostrar quem sou. Se é na guerra que o soldado pega nome, pois foi na guerra que o gaúcho se criou. Quando a moral se entrega, o homem chega a seu próprio fim. Mas debaixo da macega se encontra o melhor do capim. E pode confiar em mim, que aqui neste entreveiro só tem gaúcho guerreiro para ir pelendo até o fim. Viva o Brasil! Viva o Brasil! Ihuuu! Eu sou vulcário. Pessoal, muito obrigado. Parabéns a todos. Até a próxima oportunidade. Está encerrada esta cerimônia.